Olá, irmãos e irmãs! Hoje é quinta-feira, um dia tão especial para nós como cristãos, porque é um dia em que nós somos convidados a nos aproximar do Cristo Eucarístico, o Cristo que se faz presença na nossa vida, nesse pequeno pedaço de pão. É Cristo presença e presente no meio de nós, que nós possamos rezar e compartilhar com Ele um pouquinho daquilo que nós estamos fazendo, aquilo que está acontecendo na nossa realidade de trabalhos, aquilo que está acontecendo na nossa família, até mesmo os nossos sonhos, nossos projetos de vida, tudo colocar diante de Jesus. Se você tem a oportunidade de fazer uma visita ao Santíssimo, de fazer um momento de adoração, procure ir até a sua comunidade, até a sua paróquia, onde quer que você tenha acesso a isso, para que nós possamos rezar e compartilhar com Deus a nossa vida. Obrigado você que nos acompanha através da TV Evangelizar, nesse programa diário, Uma Palavra para o Seu Dia. Você que também recebe, compartilha a palavra por meio do WhatsApp, por meio do Facebook, do YouTube, diversos meios que temos para levar a palavra. Procure ser um evangelizador, porque evangelizar é preciso. Pegue a sua Bíblia, vamos meditar hoje a palavra que é retirada de Lucas, capítulo 5, versículos 1 ao 11. O texto diz assim, Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então, fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, estamos diante de um relato belíssimo da ação de Jesus no meio do seu povo. Primeiro vemos esse contexto. Jesus que estava na margem do lago de Genezaré. Ao mesmo tempo que nós identificamos a margem do lago, nós identificamos muitas pessoas que também estão nesta margem, que são marginalizadas. Pessoas que são excluídas do centro, dos grandes meios, das possibilidades. Pessoas que estão à margem de uma realidade social. E Jesus está ali no meio deles. Diante desse contexto, Jesus precisa encontrar meios para se comunicar com o seu povo. Veja que é importante nós observar esses detalhes, porque muitas vezes nós também precisamos encontrar meios para a comunicação, encontrar meios para que a voz de Jesus chegue a tantos e tantos ouvidos, a tantos e tantos corações. Jesus, o catequista por excelência, ensina-nos que precisamos encontrar esses verdadeiros meios. Usa de barcas, porque tinham acabado de voltar da pesca, e ali estavam, naquela margem do lago. Jesus que, da margem, ensinava a eles. E nesse contexto de pesca, Jesus conversa com Simão Pedro, e aí diz para ele, olha, avancem para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Claro que Jesus já conhecia aquele contexto da pesca, e sabia que eles não tinham pescado nada. E Simão Pedro simplesmente diz para Jesus, olha, trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas aí que vem algo que é fundamental e importante. Mas em obediência a tua palavra, lançaremos as redes. E ele diz, eu vou lançar as redes, porque eu quero ser obediente a tua palavra. Quantas vezes nós repetimos as coisas na nossa vida, tentamos e tentamos de novo, e assim com insistência, até o ponto de desanimar. Mas Jesus diz, jamais desista. Continue tentando. No momento certo, você vai conseguir. Em obediência a palavra de Deus, nós precisamos também lançar as redes. Nós precisamos ir tentando. Devemos tentar levar a palavra a tantos e tantos corações. Devemos tentar ser evangelizadores. Devemos continuar fazendo o bem. Mesmo que muitas vezes tenhamos a tentação de desistir pelo caminho. Que nós possamos levar sempre a palavra de Deus. Avance para as águas mais profundas e lançaia as vossas redes para a pesca. E aí fizeram aquela pesca tão grandiosa que nas barcas não suportava. E eles ficam encantados com tudo aquilo, a ponto de Pedro dizer, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Se achava indigno de estar aos pés de Jesus. E Jesus disse, não tenhas medo. Veja que Jesus usa desse sinal para chamar para uma vocação. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Será pescador de gente. Que nós também possamos ouvir a palavra do Senhor. E assim ouvir o seu chamado. É Deus que age em nós, através de nós e perto de nós. Para nos fazer um convite. Jesus também te convida hoje. Seja um evangelizador. Leve, lance as redes nas águas mais profundas. Compartilhe a palavra. Leve a palavra a tantos e tantos corações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, as vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto